Salmo 91, versículos 1 e 2 Em que eu confio O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza está em discussão Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da mesma permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes O secretário fará a leitura das matérias constantes do expediente Oficio Executivo Encaminhando os seguintes projetos de leis Em regime de urgência A realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 130 mil Número 11 de 2011 Que autoriza o Executivo Municipal A realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 335 mil Número 12 de 2011 Que autoriza o Executivo Municipal É realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 343 mil O Executivo Municipal O Executivo Encaminhando os seguintes projetos de leis Em regime de urgência Número 13 de 2011 Que autoriza o Executivo Municipal A realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 25 mil E número 14 de 2011 Que autoriza o Executivo Municipal A realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 59.815,81 Com a finalidade de alterar os recursos destinados para a construção da creche Bela Vista O Executivo pede urgência na apreciação desses projetos de leis Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Encaminho os referidos projetos de leis às comissões competentes E anuncio para a ordem do dia da próxima sessão O Oficio Executivo Encaminhando o regime de urgência O projeto de lei Número 15 de 2011 Que autoriza o Executivo Municipal A realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 15 mil O Executivo pede urgência na apreciação desse projeto de lei Senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Encaminho o referido projeto de lei às comissões competentes E anuncio para a ordem do dia da próxima sessão O Oficio Executivo Respondendo ao requerimento número 3 de 2011 De autoria do vereador Adalberto Fascina Que solicitou informações sobre o não recolhimento de INSS Nos meses de novembro e dezembro de 2010 Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara O Oficio Executivo Respondendo ao requerimento número 1 de 2011 Luiz Antônio Milanês Que solicitou informações sobre a adesão do município no Proinfo O referido ofício ficará à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara Comunicados Ministérios da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social Sobre liberação de recursos financeiros Os referidos comunicados estarão à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara Pareceres Números 8 e 9 de 2011 As comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação E de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação Ao projeto de lei número 5 de 2011 Que autoriza o município de Aguaí A repassar auxílio financeiro no valor de R$ 1,00 por habitante Divididos em 3 meses Parcelas para o Conderg Consórcio de Desenvolvimento Da região do governo de São João da Boa Vista Referido o projeto de lei Está na pauta da ordem do dia da próxima sessão Pareceres Números 10 e 11 de 2011 Das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação E de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação Ao projeto de lei número 7 de 2011 Que autoriza o Executivo Municipal A realizar a abertura de crédito suplementar Dentro do orçamento vigente de 2011 Conforme lei municipal número 2.287 barra 2010 E a fazer transposição, remanejamento ou transferência de elemento de despesa A uma emenda modificativa número 1 de 2011 O referido projeto de lei está na pauta da ordem do dia da presente sessão Moção de pesar número 16 de 2011 Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores Pelo falecimento da senhora Maria José Maciel A referida moção está na pauta da ordem do dia da próxima sessão Moção de aplausos Número 18 de 2011 Vereador José Lazo Pereira de Oliveira e demais vereadores A diretora, professora e administração e alunos da Faculdade de Ciências Humanas de Aguaí Pela formatura de mais uma turma do curso de pedagogia e serviço social A referida moção está na pauta da ordem do dia da próxima sessão Moção de aplausos Número 19 de 2011 Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros A Academia Alvo Esporte Extensiva a todos os integrantes Pelo profissionalismo e desenvoltura Do festival intitulado de Tarzã Encantada A referida moção está na pauta da ordem do dia da próxima sessão Indicação Número 76 de 2011 Vereador Tiago Roberto Maia de Souza Reitere a indicação que solicitou aumento salarial para os guardas municipais de Aguaí Indicação Número 77 de 2011 Vereador Tiago Roberto Maia de Souza Reitere a indicação que solicitou interjeção junto aos órgãos competentes Visando a disponibilização de um médico legista para o município de Aguaí Indicação Número 78 de 2011 Vereador Tiago Roberto Maia de Souza Reitere a indicação que solicitou o plantão da farmácia municipal aos sábados, domingos e feriados Indicação Número 79 de 2011 Vereador Tiago Roberto Maia de Souza Estudos no sentido de que as famílias beneficiadas com o programa do leite Recebam leite em suas residências Indicação Número 80 de 2011 Vereador Tiago Roberto Maia de Souza Estudos visando a abertura de unidades básicas de saúde nos bairros Vila Paraíso, Vista da Colina, dos Anjos Macedo E melhorias na unidade da Vila Braga Indicação Número 96 de 2011 Vereador José Lázio Ferreira de Oliveira Limpeza geral de todas as ruas, praças e calçalos da nossa cidade Indicação Número 97 de 2011 Vereador José Lázio Ferreira de Oliveira Reitere a indicação que solicitou a colocação de bancos nos canteiros em frente à Prefeitura e à Câmara Municipal Indicação Número 98 de 2011 Vereador José Lázio Ferreira de Oliveira Reitere a indicação Que solicitou maior segurança para o bairro Jardim Aeroporto Indicação Número 99 de 2011 Vereador José Lázio Ferreira de Oliveira Reitere a indicação Que solicitou pavimentação asfáltica na rua Antonieta Destro, Jardim Nova América Indicação Número 100 de 2011 Vereador José Lázio Ferreira de Oliveira Reitere a indicação Que solicitou ao Executivo Disponibilizar servidores Para efetuar a limpeza do pronto-socorro municipal No período noturno Indicação Número 101 de 2011 Vereador José Lázio Ferreira de Oliveira Reitere a indicação Que solicitou a construção de redutor de velocidade Na rua Francisco Alves Próximo ao cruzamento Com a rua Américo Lotufo No bairro Montevidéu Indicação Número 102 de 2011 Vereador Cezinha Reitere a indicação Que solicitou interjeção junto a instituições bancárias do município Visando a instalação de biombos Nos locais de atendimento ao público Indicação Número 103 de 2011 Vereador Cezinha Reitere a indicação Que solicitou interjeção junto a instituições financeiras do município Visando a instalação de câmeras de vídeo Em suas áreas externas Indicação Indicação Número 104 de 2011 Vereador Luiz Antônio Milanês Reparos na pavimentação asfáltica E no acostamento das estradas vicinais Aguaí Leme E Aguaí Espírito Santo Pinhal Indicação Número 105 de 2011 Vereador Luiz Antônio Milanês Retirada de entouros e lixos diversos Depositados nas mediações do Cemitério Novo E no bairro dos Anjos Macedo Indicação Número 106 de 2011 Vereador Luiz Antônio Milanês Reparos imediatos na pavimentação asfáltica das ruas da cidade Quando dá ligação ou reparos na rede de água e esgoto Indicação Número 107 de 2011 Vereador Luiz Antônio Milanês Estudos Visando proibir o estacionamento de veículos na rua Valins Nas proximidades do supermercado Marino 3 Indicação Número 108 de 2011 Vereador Luiz Antônio Milanês Estudos Visando encaminhar projetos de lei que Dispõe sobre a obrigatoriedade Da instalação de filtros A utilização de água filtrada Nos estabelecimentos de ensino Comerciais e industriais Do município de Aguaí O pedido do vereador Luiz Antônio Milanês Para que seja lido na íntegra Está em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Senhor presidente Considerando que quando são lavados os filtros De abastecimento de água da cidade Esse líquido Chega muito sujo As torneiras das residências E diversos estabelecimentos de nossa cidade Considerando que é preciso atender Atentar para a qualidade da água Que a população consome Principalmente no que diz respeito a Centros de saúde, pronto-socorro, clínicas, bares, lanchonetes Restaurantes e similares Escolas, escolas, creches e outros Considerando a necessidade dos estabelecimentos comerciais Que preparam massas alimentícias Para panificações e confeitaria Utiliza água filtrada No preparo de seus produtos Indico ao senhor prefeito municipal Que envia estudos Visando elaborar E encaminhar para A apreciação dessa casa de leis Projeto de lei que Dispõe sobre A obrigatoriedade Da instalação de filtros E a utilização de água filtrada Nos estabelecimentos de ensinos Comerciais e industriais No município de Aguaí Ficando A fiscalização para vigilância sanitária Do município Sala das sessões Vereador João Silva 25 de fevereiro de 2011 Vereador Luiz Antônio Milanês Todas as indicações Serão Indicação número 109 de 2011 Vereador Luiz Carlos Andiva A interna indicação Solicitou reparos na pavimentação asfáltica Da rua Washington Luiz Altura do número 803 Todas as indicações Serão encaminhadas Ao prefeito municipal Então havendo Mais matéria em pauta Algum vereador deseja Fazer uso da palavra Durante o expediente Com a palavra o vereador Zé Lázaro Senhor presidente Senhores vereador Senhores presentes Eu O que eu tenho para falar é pouquinha coisa hoje Sobre Uma reclamação que eu tive durante essa semana Sobre O atendimento do pronto-socorro Eu tive a procura de umas pessoas Que o atendimento do pronto-socorro Está muito ruim Inclusive uma pessoa Estou me falando Que ele esteve lá Num dia dessa semana Ele chegou lá Com a esposa dele Às sete horas da manhã Ela havia fraturado a mão Às sete horas da manhã Saiu de lá Às onze horas Da manhã E disse que o médico Cada cinco, seis pessoas Que ele atendia Que estava lá Uma fila Ele saia no meio do povo E saia até De uma porta lá Para fumar Ficava fumando Olhando o povo Esperando Não estava nem aí Ficava lá Com o cigarrinho na mão Fumando Então acho que é um desrespeito Devia ter até um lugar Mais secreto Para fumar Outra reclamação Que eu tive Do pronto-socorro Numa tarde dessa Também Umas pessoas Foram até o pronto-socorro E eles lá foram Para ser atendido E disse que tinha lá Umas poças de sangue Ao chão Não tinha quem limpar Então eles estavam lá Passando Por cima Dessas poças de sangue E sangue Vocês sabem que é um negócio Contagioso Às vezes Não sei Dependendo do Do que acontece Né É um negócio Meio Complicado Então eu pedi Ao seu prefeito Que tomasse Uma devida providência Falasse com esses médicos A gente sabe que é Pronto-socorro É complicado É difícil Mas Ele como médico Ele tem mais facilidade Até para trabalhar Com o médico Dar umas Ferradas nesse povo E ver o que vai fazer Porque Os munícipes Não podem suportar Um negócio desse Como é que chega lá Às sete horas A senhora com dor na mão Outros com outros problemas Ele fica fumando E nem toma conhecimento Dos nossos pacientes Dos nossos aguaianos Aqui Então é isso que eu queria Deixar aqui Em ata E os senhores vereadores Que tem mais ligação Com o senhor prefeito Também que fale com ele Para ver se Tome uma providência Muito obrigado Mais algum vereador? Com a palavra O vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz Senhor presidente Vereadores E demais pessoas Aqui presentes Eu gostaria De fazer um comentário De duas indicações Dos nossos novos colegas E queria ser solidário Uma com o Tiago Junto Com relação ao aumento Salarial da guarda Da guarda municipal Que eu acho Que tem que ser revisto Porque é um trabalho Cansativo E um trabalho Ardo Então eu acho que Deles E de todos os Funcionários públicos Aqui da nossa cidade Outra indicação Também Com a do Milanês Com relação a A ser colocados Filtros Estabelecimentos Porque a água Da nossa cidade Tem chegado Muito sujo A esses lugares Que pronto-socorro Enfim Mas eu acho Que tinha que ser visto Uma forma De ser Feito de graça Isso aí Para a população Tá Porque A água da nossa cidade Realmente está precária Então é onde Cava-se Causando Isso aí E com relação A A que o Zé Lázaro Falou E com O pronto-socorro Realmente É a verdade Que ele está falando E Há duas sessões Atrás Eu cobrei A falta de medicamento Para portadores De diabetes E na última Também você comentou Das fitinhas E hoje Tinha pessoas Reclamando Para mim Que são portadores Da diabetes Que não estão recebendo A fitinha Porém até acho Que chegou um lote Mas muito pouco E a pessoa Que ia buscar lá Era aberto A caixinha E estava dividindo Sendo que uma caixinha Para uma pessoa Eles estavam dividindo Em três, quatro pessoas Então eu acho Que é um Com a saúde A gente não pode brincar A gente tem que estar aqui Cobrando sempre Principalmente Com essa falta De medicamento No mais Muito obrigado Mais algum vereador Com a palavra O vereador Adalberto Fascina Senhor presidente Boa noite Vereadores Senhoras e senhores Presentes É um breve comentário A respeito De um requerimento Que eu havia feito Ao prefeito E eu queria saber Principalmente Se a prefeitura de Aguaí Tinha déficit Com o INSS A resposta Ao meu requerimento Está em minhas mãos O prefeito Realmente Confirma um débito Com o INSS Um débito De seiscentos e trinta mil reais Referente Aos meses de novembro E dezembro De dois mil e dez Eu fiz esse requerimento Porque eu tive Uma informação E eu acredito Que a informação Seja correta Que A administração Deixou de recolher O INSS Patronal De seiscentos e trinta mil reais Para quitar O pagamento Da parcela Do distrito industrial Que foi Seiscentos e quarenta mil reais Então Optou-se Em pagar Oitoqueires Do distrito industrial Que eu considero Uma compra Também importante Mas não prioritária E deixou-se De recolher Ao INSS Felizmente Aqui Na resposta Está dizendo Que esse Débito De seiscentos e trinta mil reais Já foi quitado Com o órgão federal Isso é muito bom Mas a informação Que eu tenho Que esse débito Foi realmente parcelado E aqui Na justificativa Que o senhor prefeito Deu Dizendo que Deixou De recolher Ao INSS Mas não deixou De pagar Ao distrito industrial Ele informou Que Isso aí Ele deixou De recolher INSS Porque houve Um déficit Orçamentário Em 2010 E vocês são testemunhas Eu acusei Isso aqui O déficit Foi superior A dois milhões De reais E esse déficit Segundo A administração É consequente De Gastos Com liminares Que realmente Está se comprando Muito remédio Aqui na cidade Aguaí Através de liminares E essas liminares Só poderiam ser Abaixadas Diminuídas Se a prefeitura Espontaneamente Comprasse o remédio E entregasse A quem necessitasse E outro motivo Desse déficit Foi o então Prefeito interino Doutor Adalberto Fascina Que aumentou Em 4 milhões Por ano A folha de pagamento Quer dizer Ainda eu sou culpado Esperamos Que isso Não vá Até o fim Do mandato Mas Já que está falando Que eu que Estourei a folha De pagamento Eu contratei 130 funcionários Através de concurso público Está certo Desses 130 funcionários Aproximadamente 100 funcionários São funcionários De No máximo Mil reais Por mês Então nós fizemos O cálculo Bem Bem feito E cada Desses 130 Dos 100 funcionários A média De salário Está certo E junto Com aqueles Que ganham mais De 130 funcionários A média De salário Foi 2 mil reais Para cada um Com os encargos sociais 130 mil 130 funcionários Dá uma despesa De 260 mil Por mês Multiplicado por 12 Dá 3 milhões 120 Então não é 4 milhões É 3 milhões 120 Que eu Destinei Aos funcionários Da prefeitura Com muito prazer Estão aí Concursados Agradecem O emprego Que eles têm Eles honram O salário Que eles Recebem Através do trabalho Deles Que eu sei Então realmente Eu contratei 130 através De concurso E Não são 4 milhões E isso eu provo Eu provo Por quê? Eu mandei levantar O percentual Da folha de pagamento O impacto Da folha de pagamento Na receita Da prefeitura E pra quem quiser Eu posso distribuir Cópia aí Eu deixei a prefeitura De Aguaí Com percentual Percentual O impacto Na folha No orçamento De 47,39 Com os 130 Concursados Hoje Está em 51,20 Aumentou Mas não aumentou Por minha causa Tá certo Mas eu deixei Está aqui Assinado pelo contador Antônio Osório Castilho Eu deixei Com 147,39 O senhor tem mais um minuto Por gentileza Certo Eu sempre falo demais Mas é isso aí Que eu queria deixar Bem claro Tá certo O que O que eu fiz Foi o que tinha que fazer Os 130 funcionários Foram contratados Estão trabalhando E não tem funcionário Na prefeitura A creche Está aí Não pode inaugurar A escola está aí Não pode inaugurar Porque não tem funcionário Então será que fui eu Que pus funcionário demais Não Está faltando funcionário Segundo eu estou sabendo Ou então Tem gente Que está trabalhando E não está Apresentando Aquilo que a prefeitura Gostaria que fizesse Tá certo Então eu quero deixar bem claro Eu não sou culpado De a prefeitura Não recolher INSS Muito obrigado Mais algum vereador? Eu gostaria de pedir A gentileza Do vice-presidente Da mesa Vereador Pedro Bias Filho Que assumisse a presidência Para que eu possa Fazer uso da palavra Com a palavra Vereadora Mauri Senhores vereadores Ouvintes da internet Senhoras e senhores Integrantes da guarda municipal Meu boa noite a todos Eu gostaria só de fazer uma Uma ressalva Com relação a esse assunto Que o nobre colega Acabou de falar Que eu admiro A coragem dele De Sendo sim Responsável Sendo sim Responsável Por alguns problemas Que a prefeitura Vem passando No momento Tentar se eximir De toda responsabilidade Eu acho que nós já Nós nos Debatemos demais Com relação a esse assunto Aqui Eu não vou entrar No mérito da questão Novamente O senhor é melhor Do que ninguém sabe Que não é 260 mil reais Porque não são todos Os salários de mil reais Né Eu acho que são pessoas Que foram aprovadas No concurso São merecedoras Do salário deles Mas não acho Correto O nobre colega É questionar A A veracidade Dessa informação Essa informação Para os ouvintes Que aqui estão Sim O vereador Que lá esteve Em caráter de interinidade Sim Enchou a folha De pagamento Ele alega Que Precisamos Contratar mais funcionários E em função Disso É óbvio Se ele contratou 130 funcionários Ele não contratou Funcionários demais Veja bem Administrar É fazer as coisas Nos momentos Certos Nos momentos Adequados Nos momentos Convenientes E não em um momento E em abrir um concurso Com finalidade política Abrir um concurso Com fins eleitorais Para alavancar voto Em época de campanha eleitoral Já repeti isso aqui Por várias vezes Já tivemos debates Calorosos Com relação a esse assunto E repito Não concordo Tenho meu posicionamento Com relação a esse assunto Comprometeu sim Se houve esse Atraso Necessário Para o INSS Afinal de contas Ele é o prefeito Se fosse o senhor Que estivesse lá O senhor poderia até Tentar fazer diferente Mas ele é o prefeito Não é o senhor Então ele tem que administrar Da maneira que ele julga Correto E tomar as atitudes Que ele julga Correto Ok Então Esses débitos Do INSS Já se encontram Regularizados E Sabemos da dificuldade Sim da prefeitura Hoje Para administrar O município Com essa sequela Com essa sequela Deixado Pela administração Anterior Em caráter De substituição De forma Irresponsável Com a palavra O presidente Amaury Mais algum vereador Deseja fazer o uso Da palavra Eu vou suspender A sessão Por cinco minutos A sessão Reinicia As dezenove Quarenta e oito Eu vou A sessão Mila Vamos lá Vamos lá Marilense O que é a pasta Da ordem do dia Não 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 Deixa eu falar com ela Espera aí Uma outra Passinha Não é Deixado 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 Obrigado. Está com o milanês. Ah, está. Desculpa. Está não, beleza. Eu fiquei 60 e mostra. É, o requerimento falta, se o Serginho não assinar, aí reprova e faz na quarta. Tá, obrigado. Obrigado. Resposta, ah, acho que o Bil estava lendo a resposta do requerimento. Vamos lá. Obrigado. 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 Moção de aplausos? Não está com moção de aplausos. Requerimento, 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 moção de aplausos. Está fora da hora? 17? Requerimento, 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 requerimento. Obrigado. 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 Ficou o projeto? Ficou, Serginho, na semana? Ficou para a quarta. Passaremos a ordem do dia. Antes do senhor secretário fazer a leitura das matérias, eu gostaria de registrar o pedido de desculpas para os internautas que estão revoltados em função da demora da bancada da oposição. Meu pedido de desculpa, eu suspendi a sessão por cinco minutos, mas eles julgaram necessário a reunião esticar um pouco. Só um minuto, por favor, senhor vereador. O senhor secretário fará a leitura das matérias. É nas explicações pessoais. Pois não, senhor vereador. Eu também queria pedir desculpas aos internautas pelo que está acontecendo nessa casa. Nós estamos aqui para ver o que é certo e o que é errado e não temos hora marcada para nada. Nunca teve hora marcada nessa casa. Se precisar demorar uma hora para a gente resolver as coisas no intervalo da sessão, a gente vai demorar. Não é porque está passando pela internet que nós vamos fazer as coisas correndo aqui e colocar a goela abaixo do internauta e de toda a população de Aguaí. Eu peço desculpas, eu peço desculpas pelo que está acontecendo nessa casa. Certo? Olha, eu estou aqui nessa casa há muito tempo e nunca houve tempo determinado para se discutir nada. Eu acho que quanto mais a gente discutir o assunto, menor chance de errar. Coisas que a gente não vai deixar de errar nunca. Porque nós somos humanos e todo ser humano está passivo de erro. O senhor secretário fará a leitura das matérias. Pauta da ordem do dia. Moção de aplausos, número 17 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros. Aos atletas aguaianos Adriano Cheregate e Vanessa Oliveira, pelo desempenho na primeira etapa do grande prêmio Raveli de motombike. A moção de aplausos, número 17 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 8 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira e outros. Solicitando ao prefeito informações sobre a aquisição de pneus. O requerimento número 8 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O requerimento número 9 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 10 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes, solicitando ao prefeito informações sobre o poço artesiano, sem artesiano. O requerimento número 10 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Com a palavra, o vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu só queria pedir, eu assinei o requerimento, queria pedir a retirada da minha assinatura. O pedido da retirada da assinatura do vereador Tiago Roberto Maia de Souza está em discussão. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. O requerimento está em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. O requerimento número 11 de 2011 foi reprovado com os votos contrários do vereador Adalberto Fassina, Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, José Lázaro Pereira de Oliveira, Pedro Biaso Filho e Tiago Roberto Maia de Souza. Diante da reprovação do requerimento número 11 de 2011, eu comunico aos senhores vereadores que, de acordo com o artigo 34 do Regimento Interno Parágrafo Único, a próxima sessão ordinária será realizada no primeiro dia útil subsequente ao Carnaval. A Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente, de 2 de fevereiro a 17 de julho de 1º de agosto a 22 de dezembro. Parágrafo único. As reuniões marcadas dentro desse período serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em feriados ou para outro dia, mediante deliberação de dois textos do plenário. Projeto de Lei nº 4 de 2011, do Executivo, dispõe sobre a criação de emprego de confiança e emprego permanente junto ao quadro efetivo do município de Aguaí e da outras providências, atendendo ao que determina os artigos 89 e 90 da Lei Orgânica do Município. O projeto... Queria pedir vistas desse projeto por mais uma semana. O pedido de vistas do vereador Pedro Biaso Filho está em discussão. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de vistas do projeto nº 4 de 2011, pela segunda vez, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Emenda modificativa nº 1 de 2011, vereador Adalberto Facina e outros, ao projeto de lei nº 7 de 2011, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito suplementar dentro do orçamento vigente de 2011, conforme lei municipal nº 2.287, barra 2010, e a fazer transposição, remanejamento ou transferência de elementos de despesa e a emenda modificativa nº 1 de 2011. A emenda modificativa nº 1 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 7 de 2011, do Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito suplementar dentro do orçamento vigente de 2011, conforme lei municipal nº 2.287, barra 2010, e a fazer transposição, remanejamento ou transferência de elementos de despesa a emenda modificativa nº 1 de 2011. O projeto de lei nº 7 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos às explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Maitucci. Mais uma vez, boa noite a todos, aqui presentes. Hoje eu, durante a chuva agora à tarde, por reclamações de vários municípios, eu estive em alguns pontos da cidade com questões da chuva. Até no dia 18 de fevereiro, um vereador até colocou uma indicação para que se fosse visto isso aí. E chegou a mim isso aí também, com relação à avenida lá Sandoval, Sandoval Azevedo, em frente lá, mas propriamente do Bertin, mas do outro lado. Tem um buraco que as máquinas da prefeitura estiveram fazendo, acho que é a limpeza, e abaixou o nível da terra. Então vira um lago lá, e a água não passa para o outro lado, onde causa essas enchentes. E para que se façam as limpezas, da rua Carlos Gomes até a Marciano Garcia, que é a última rua onde está se passando por isso aí. E bem naquele local, que vem a água do lado da Vila Braga, desce uma corredeira de água muito alta lá, e grande o volume de água. E tem uma boca de lobo que foi feita, uma abertura de um buraco, que ali passa uma criança, ali, tranquilamente. Inclusive, disse que essa semana, uma das crianças que mora ali próximo, passando com um velotrol, uma motocicleta pequenininha, foi levada pela enxurrada. Graças à mãe junto lá, conseguiu segurar essa criança. Então está um perigo aquilo lá, eu acho que tem que botar uma grade lá, o mais urgente possível. E outro local também, que eu estive presente, foi lá na passagem de linha, que dá acesso ao... De linha, não. No Rio, que dá acesso ao campo da aviação. Foi bem na passagem, na passarela ali da ponte, está aberto um buraco enorme ali, e a prefeitura despejou um caminhão de terra lá. Porém, o buraco está aberto. E com essa chuva, essa terra está escoando tudo para o buraco. E vai acontecer um acidente grave ali, com algumas pessoas que passam, transitam por ali. Então, peço que façam esses reparos, é o mais urgente. E... E com relação à estrada também, que vai para o Mato Seco, perto, mais próximo ali da... da onde é o depósito de lixo, onde que é o lixão da cidade. E números... Está certo que a população também ali, o despejo de lixo ali está muito grande. Mas eu acho que uma reta, escavadeira, precisa ir urgente ali retirar, porque a água que vem dali do dia de chuva, está levando toda a sujeira para dentro do rio que abastece a nossa cidade. Então, acho que devia fazer a limpeza ali, limpar a beira do mato, porque está um lixo ali. E esse lixo indo tudo para aquele córrego ali, cheio de pneu, e com relação à dengue também, acaba se tornando mais perigoso, né? Com essas chuvas aí. Então, peço aí ao prefeito, aí que tome as providências possíveis. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Adalberto Facina. Bem, eu recebi, semana passada, uma reclamação de um morador do Monte Líbano, dizendo que ele chega, às vezes, tarde do serviço e falta água na casa dele. Ele não pode tomar banho, tem que esperar às nove horas da noite, chega a água, está certo? Acho que é uma coisa até normal para a nossa cidade. O abastecimento de água ainda até deficitável, está certo? Mas o que mais chamou a atenção, e eu tomei as dores dessa pessoa que reclamou, porque ele me falou que quase em frente à casa dele, naquela escola João Borges, no Monte Líbano, que tem uma caixa d'água lá vazando água. Que vaza água a noite inteira que, às vezes, os vizinhos não conseguem até dormir com o barulho da água. Quer dizer, fazer isso aí é invenção. Eu fui ver. Realmente, pessoal, não está vazando água, está jorrando água da caixa d'água daquela escola João Borges. E eu que fiquei sabendo que está desde antes das férias, ou seja, desde outubro, novembro, está vazando água lá. E eu calculei lá, deve perder uns 20, 30 mil litros de água por noite lá, está certo? Então, a gente pede aí à prefeitura, está certo, aqui, juntamente com o conserto da ponte do Rio Itupévo, aqui, em direção ao Jardim Aeroporto, juntamente com aquele conserto urgente, faça o reparo nessa caixa d'água naquela escola. Outra coisa que eu quero falar é porque, às vezes, a gente fica um pouco indignado da pessoa querer defender o indefensável. Então, falou-se aqui que eu enchei demais a folha de pagamento, está certo? Eu entreguei com 47,29. Mas, eu digo para vocês, se o prefeito que pegou a prefeitura no dia seguinte, a mim, achou que a folha estava inchada, estourada, por que contratou mais 35 funcionários através da Construbras e contratou mais 95 cargos de confiança? Isso sim, é inchar a folha de pagamento, está certo? Isso sim, poderia ter esperado um pouco mais, então, está certo? Isso inchou a folha de pagamento realmente. Quer dizer, isso eu acho que foi o ato irresponsável. E por falar em ato irresponsável, eu, no dia 12 de janeiro de 2009, eu era, então, prefeito interino, mandei para essa casa a lei 2144 de 12 de janeiro, está certo? criando 130 empregos para a prefeitura de Aguaí. Por quê? No dia 12 de janeiro eu já sabia que faltava funcionário e mandei. Não foi um projeto político, não foi um projeto de visão. E esse projeto veio para essa casa. Esse projeto irresponsável, esse concurso irresponsável veio para essa casa e a Câmara foi irresponsável, aprovou por unanimidade o meu projeto criando os cargos, inclusive pelo atual presidente da Câmara que aprovou. Então, por isso que eu digo, pessoal, vamos levar a sério, eu acho que tem que defender a administração, mas não vamos defender o indefensável. Está aqui, está claro, a lei foi no dia 12 de janeiro criando os cargos. Vocês querem saber os cargos? cozinheiro, coveiro, auxiliar de dentista, pintor, motorista, fisioterapeuta, nutricionista, químico, serviços gerais, 40 serviços gerais, lubrificador, técnico, Rx, técnico de enfermagem, está faltando, técnico de enfermagem em todos os postinhos da nossa cidade, enfermeiro padrão, médico de ambulatório, 8 médicos de ambulatório, instrutor de esporte e 14 escriturários, está certo? tudo coisa que a prefeitura precisava na época. Estão aí, estão trabalhando. É isso que eu queria dizer para vocês. Eu não estou aqui para brincar de política, não. Estou aqui para defender a população e defender o que é verdade. Muito obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Luiz Antônio Milanese. Senhor presidente, mesa diretora, senhores nobres vereadores, senhoras, senhores aqui presentes, imprensa, que está nos prestigiando, florindo, e o doutor Saad aí também, e os guardas municipais, e todos vocês. Eu vim aqui hoje, e amanhã eu vou para São Paulo, e vou ter uma audiência com o presidente da Assembleia Legislativa e a nobre deputada Rita Passo. Então, nós estamos fazendo uns pedidozinhos aí, a eles. Mas, no entanto, nós, nove vereadores, nos reunimos, e estamos encaminhando para o nobre deputado Barros Munhões, que é atualmente presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e vai ser novamente, daqui a dois, por mais dois anos, dia 15, do mês que vem, vai ter novamente a eleição, e ele vai, praticamente, concorrer sozinho. Então, e nós estamos pedindo aqui que ele interceda, junto ao governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que o governador Zé Serra, no dia 5 de março de 2009, fez o decreto de desapropriação de uma área pública aqui em Aguaí, que leva o número 54.082, desapropriando um local para a construção de um presídio em nossa cidade. Muito bem. Considerando que uma cidade tem por finalidade abrigar famílias, trabalhadores, estudantes, crianças e não detentos, que trarão juntos, com certeza, seus familiares, maridos, amantes, quase sempre ligados ao mundo do crime, tal situação está gerando enorme preocupação em nós aqui em Aguaí, em todos nós aqui em Aguaí. Considerando que Aguaí não disponibiliza de infraestrutura adequada para atender a demanda, visto que, com a instalação de um sistema prisional em nossa cidade, as famílias de muitos detentos se abrigarão em nossa cidade. E vocês não sabem o que é isso. Considerando que já existe presídio instalado na vizinha cidade de Casa Branca e aqui esteve o ex-prefeito que faleceu e nós entramos em contato, inclusive, o Bilbiazo entrou em contato com o prefeito de Casa Branca e lá já tem terreno adequado, então nós estamos pedindo ao nobre deputado e presidente da Assembleia Legislativa que interceda junto ao governador Geraldo Alckmin para que construa a 20 quilômetros depois da nossa cidade lá em Casa Branca que vai ficar muito mais barato para o Estado. Então, diante do que acima nós nove vereadores da Casa solicitamos ao nobre deputado João Preston para que interceda junto ao governador do Estado de São Paulo para que isso se torne realidade para todos nós aguaianos. Muito obrigado, senhoras e senhores. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Tiago Maia de Souza. Senhor presidente, senhores e senhores, boa noite. Eu só queria cumprimentar o milanês pela essa carta e estender um pouquinho mais e falar que além do deputado Barros Munhoz que já é de grande valia eu acho que nós temos mais um que se não tiver a mesma força que o deputado Barros Munhoz tem igual que é o deputado Beraldo que é do partido de vocês aí. E ele ex-deputado Beraldo hoje ele é chefe da Casa Civil então está ali do ladinho do governador e ele é da nossa região aqui se ele gosta mesmo da nossa região e gosta de Aguaí ele tem bem força para lutar para o presídio não vir. Então eu acho que a mesma carta igualzinha é essa para o Barros Munhoz tinha que ir e o Beraldo tá eu só queria cumprimentar isso. Mais algum vereador? Eu gostaria de fazer o uso da palavra para falar sobre inicialmente sobre esse assunto da dessa carta que o Luiz Antônio Milanese fez e dizer que como presidente dessa casa tenho meu total apoio acredito que de todos os vereadores aqui tem vereadores aí imbuídos desde o ano passado quando saiu essa notícia de repercussão negativa para o município da instalação do presídio e que fizeram contato com o prefeito do município de Casa Branca no intuito de mudar a construção desse presídio em vez de fazer as margens do município de Aguaí e fazer em Casa Branca uma vez que isso já existe. Estaremos imbuídos nisso né o senhor vice-presidente dessa mesa fez contatos também e recebeu contatos agora semana passada eu acho que dá pra gente tentar efetivar uma conversa a curto prazo aí no intuito de de reverter essa situação gostaria de fazer um outro comentário também com relação ao que eu falei dos internautas em momento algum a intenção minha foi ofender nenhum vereador o que acontece é que os internautas eles ficam interagindo durante as sessões né não sei se todos os vereadores já tiveram a oportunidade de acompanhar eles ficam interagindo sobre os fatos que vem acontecendo nessa casa de leis né e percebe-se já eu já acompanhei isso por repetidas vezes que o pessoal fica um tanto revoltado e eu entendo e respeito essa situação e essa foi a minha intenção de registrar o meu pedido de desculpas e não imputar responsabilidade pros vereadores a partir dessa data quando eu for suspender a sessão nós vamos ver antes de suspender a necessidade do tempo pelo menos no intuito de informar pras pessoas que vem aqui acompanhar e não ficar revoltada que a gente suspendeu a sessão por 5 minutos e demorou por 15 ou 20 minutos então não foi nada pessoal a intenção não foi de ofender a bancada o que a minha intenção foi registrar o meu pedido de desculpa porque eu tenho conhecimento que realmente é desagradável e nós devemos respeito a cada cidadão aguaiano porque são eles que nos elegem e que nos colocam aqui para representá-los perante a população perante o município perante o estado e perante a federação então eu acho que nós devemos respeito sim então repito registro meu pedido de desculpa com o presidente dessa casa e na medida do possível vou tentar fazer alguma adequação para que os internautas não fiquem chateados com a demora do retorno para as sessões para finalizar para fazer um comentário sobre esse assunto desgastante que nós já nos debatemos aqui por repetidas vezes eu acho que até a demora da sessão foi porque o vereador estava precisando reconstituir a cópia da ata no qual eu votei favorável a criação dos cargos que eu tanto critico hoje e que ele disse que então a câmara foi responsável né a câmara não foi responsável por que que a câmara não foi responsável eu como vereador eu não tinha conhecimento do fluxo de caixa naquele momento o que eu tinha e tenho até a data de hoje é o acompanhamento do que vem acontecendo no cenário econômico na política no país como um todo e quando foi determinado esse esse projeto para a câmara no qual o vereador alega que eu votei de forma irresponsável eu não votei de forma irresponsável porque eu achei verdadeiramente que a intenção dele seria melhor quando eu vim ter conhecimento no mês de agosto do tamanho do problema que o colega de forma irresponsável deixou a prefeitura aí sim eu fui tomar a pé da situação eu já falei aqui nessa casa de leis uma outra vez nobre colega e nós vamos ter essas divergências políticas porque eu não concordo com o absurdo que vossa excelência fez quando estava substituindo o prefeito eu já falei que enquanto todos os prefeitos da microrregião se reuniam em teleconferências no intuito de traçar estratégias porque os repasses do FPM do fundo de participação do município que é composto pelo IPI e pelo imposto de renda o imposto de produto industrializado houve uma queda nessa época houve uma queda por que que houve uma queda o governo federal dava um incentivo para que todas as pessoas que fossem adquirir um veículo novo no setor automobilístico que ele tivesse isenção do IPI automaticamente o veículo ficava mais barato eles não recolhiam esse imposto que é o IPI para o município e esse imposto obviamente não era repassado o governo escalonou de forma gradativa e decrescente a diminuição dessa isenção e aí todos os prefeitos da região de forma responsável de forma responsável se reuniram para traçar estratégias de como que eles iam fazer e aqui no município de Aguaí era diferente aqui em Aguaí gastava tudo que se podia com fins eleitorais e aí vem falar que não agiu de forma irresponsável é uma opinião dele eu tenho a minha já deixei claro aqui que os embates que nós tivemos que ter nessa casa de leis nós vamos ter esses embates eu não concordo com a falta de habilidade do colega e com a irresponsabilidade de achar se ele estivesse administrando as coisas pessoais dele eu tenho certeza que ele não teria feito isso eu tenho certeza absoluta que ele não teria feito isso mas é dinheiro público e aí precisava se ganhar uma eleição então quando fala que não está aqui brincando senhoras e senhores presentes internautas ouvintes cidadãos aguaianos eu acho eu penso diferente mas eu já falei para o colega que não sou eu que vou elegê-lo o meu voto o colega não tem o meu voto o colega não tem como eu não tenho o seu quem vai eleger é a população o que eu não posso admitir é ter acontecido isso de forma irresponsável e eu como representante do povo e defensor das pessoas que confiaram o seu voto a mim e que acreditam na minha capacidade na transparência em que eu procuro trabalhar nessa casa de leis e tudo que eu procuro fazer de forma correta honesta coerente eu tenho que defendê-los aqui e 99,9% dessas pessoas acham que o colega agiu de forma absurda irresponsável não se preocupando com o futuro de 35 mil moradores desse município e fazendo sim da prefeitura como se fosse algo pessoal para se ganhar a eleição a qualquer custo e mesmo assim perder a eleição nada mais havendo e sobre a proteção de Deus eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão e convoco-os para a próxima sessão e para a próxima sessão